E agora a notícia de mais um incêndio. Quatro viaturas do corpo de bombeiros e um helicóptero trabalharam no combate às chamas que destruíram 40 mil metros quadrados da Serra do Curral hoje. A causa do incêndio ainda é investigada. A gente previu o foco de lá em cima do posto 3 e descemos para combater, eu e o meu parceiro. E aí o pessoal dos bombeiros chegou bem meia hora depois. Foi bem rápido a minha chegada deles. E aí tinha dificuldade para conter as chamas aqui já dentro do parque? Sim, assim que começamos a combater já não deu não. Três ou quatro chubatadas o fogo já foi para cima da gente. A gente já teve que sair fora com pedido dos bombeiros por causa da fumaça muito grande, né? Não teve como combater mais não. Aí deixamos o bombeiro e a gente só no rescaldo observando a fumaça. Ventava muito na hora do incêndio? Muito forte. O vento que foi o nosso inimigo. Se não fosse o vento a gente tinha conseguido combater. Desaparecida há três dias, uma adolescente que afirmou ter sido sequestrada e que estaria no Rio de Janeiro, foi encontrada em Belo Horizonte. A delegada já descartou a possibilidade de sequestro. Segundo ela, testemunhas disseram à polícia que Poliana Oliveira Santos e uma amiga entraram em um carro preto e seguiram em direção à BR-116. Tatiana afirmou que está monitorando o adolescente e que a menina está em Belo Horizonte. Eu recebi informação de que ela efetivamente teria ido porque ela quis para Belo Horizonte e teria saído com uma sacola de roupa. Então essa hipótese de sequestro efetivamente está descartada nesse momento. Porém ela se encontra ainda sem dar notícia à família. De acordo com o pai da adolescente, ela saiu de casa às seis horas da manhã do dia 12 e não voltou mais. Ela teria mandado mensagens de texto para o celular do irmão dela, avisando que havia sido sequestrada e estaria no Rio de Janeiro. O pai de Poliana está bastante abalado e espera notícias do paradeiro dela. Ele contou que a filha nunca manifestou o desejo de sair de casa e que só vai entender o que aconteceu quando reencontrar a menina. É bom a gente saber onde está a filha, né? Porque nós não temos certeza de nada. E a polícia prendeu uma quadrilha suspeita de realizar caça ilegal no sul do estado. Todos cinco homens foram presos durante a operação de combate à caça ilegal da Polícia Militar de Meio Ambiente, realizada na cidade de Caldas, no sul de Minas. Além dos suspeitos, foram apreendidas ainda nove armas de fogo de diversos calibres, munições e uma rede utilizada para capturar as presas. Segundo a polícia, todos deverão responder por caça ilegal e porte ilegal de armas. E agora vamos falar de futebol porque a bola rola neste fim de semana. Depois de dois empates seguidos e aproximação dos principais rivais, o Cruzeiro aposta no Mineirão para se manter na liderança isolada. Os rumos do Brasileirão mudaram de duas rodadas para cá. A diferença para o segundo colocado caiu de cinco para dois pontos. E aquela gordurinha já era. O Cruzeiro tem agora dois jogos seguidos pela frente no Mineirão. Primeiro o Santos e depois o Grêmio. Para o jogo deste domingo contra o Peixe, o time deve ter mudanças. Foi o que deu para perceber durante o treinamento coletivo. Mike segue na lateral direita. O volante Henrique volta. E a principal novidade, o William, o do bigode, no lugar de Marquinhos no ataque. Fico feliz aí, novamente está voltando ao time. Que eu posso estar aproveitando ainda da melhor maneira possível para estar fazendo o meu melhor e estar ajudando meus companheiros e o Cruzeiro a vencer. Vai ser a partida de número 100 do técnico Marcelo Oliveira à frente do Cruzeiro. Ele tem, simplesmente, o melhor desempenho de um treinador na história do clube. 72,7% de aproveitamento. Pode ter certeza que ele vai ficar muito feliz pela vitória, pelo momento que a gente se encontra e, na consequência disso, entrando para a história do clube aí com essas vitórias. Eis aí mais um bom motivo para vencer o Peixe. Peixe que agora tem o Robinho que já até fez gol ontem, hein? E para se aproximar ainda mais do G4 do Brasileirão, o Atlético vai em busca de duas vitórias fora de casa contra times que lutam contra o rebaixamento. O primeiro adversário é o Figueirense, nesse domingo. Nos últimos três jogos, o Galo conquistou os sete pontos. Vitória contra o Atlético Paranaense, empate diante da Chapecoense em Santa Catarina. E no último domingo, a vitória aconteceu contra o Palmeiras. O Galo chegou ao sexto lugar com 22 pontos, a quatro do Fluminense, o quarto colocado. A distância para o líder cruzeiro caiu para oito pontos. Estamos na décima quarta rodada, já passamos de um terço do campeonato. E a pergunta que fica é, onde o Atlético vai chegar no Brasileirão? Título? Libertadores? Ou vai se contentar apenas com a zona intermediária da tabela? Esse grupo pode conquistar um título. Nós temos agora o Brasileiro e a Copa do Brasil. Nós podemos conquistar um dos dois ou os dois. Os torcedores, por incrível que pareça, adotam um discurso cauteloso. Para eles, ainda é cedo para falar se o Galo vai brigar pelo título. Eu acredito que o Galo tem que acostumar a chegar na Libertadores, a participar, entrar na Libertadores, disputar a Libertadores. Eu queria muito que o Galo brigasse pelo menos por a Libertadores. O Atlético tem agora dois jogos fora de casa, contra Figueirense neste domingo e Flamengo na próxima quarta. Duas equipes que brigam para fugir da zona de rebaixamento. Oportunidade para o Galo mostrar onde quer chegar. Boa sorte aos dois, né? Ao Cruzeiro e ao Atlético. A seguir, bebida se destaca no mundo dos negócios de juiz de fora. E ainda, placas encobertas por galhos dificultam a vida de motoristas. Voltamos já já. 7 e 7 Jornal Bande Minas